Música Bom gente, eu prometo ser rápido, também estou com um pouco de fome, mas esse assunto é muito importante e para falar dele eu queria agradecer a todos que ficaram aí e a gente vai falar rapidamente dele, mas eu vou falar um pouco de televendas e B2B dentro do e-commerce, áreas que quase ninguém fala muito, mas que muitas vezes sustenta o canal de e-commerce. Falar um pouco da empresa, é uma das maiores redes de bens duráveis no Brasil, com 731 lojas, receita bruta de 7 bilhões, forte cultura corporativa e com foco em pessoas. São 731 lojas, 24 mil colaboradores e 28 milhões de clientes no Magazine Luiza. Onde estamos? Hoje fisicamente em 16 estados brasileiros, que representa 75% do PIB brasileiro. Mas com a internet, alcançamos 100% do Brasil. Em nosso crachá, na empresa, a gente tem um dos grandes valores que o Magazine Luiza carrega, que é, faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. E é nesse tema que a gente vai percorrer bastante durante a apresentação aqui. Há 14 anos, entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Então, assim, o reconhecimento dos colaboradores do Magazine Luiza, faz com que a gente pense, né, funcionários felizes, colaboradores felizes, vai atender melhor o seu cliente final e vai conquistar o cliente. Gente triste não conquista ninguém. Então, isso chama a atenção, o tanto de prêmios que a gente já ganhou como a melhor empresa para se trabalhar. E esse ano foi ótimo ir lá no EBIT, no evento do EBIT, receber. Tinha entre as 100 lojas mais queridas da internet, o Magazine foi a primeira loja da internet a ganhar como a mais querida. E, em 8 anos, a gente ganha esse prêmio e há uma satisfação. E como o tema falou, né, quando cresce uma empresa, crescem seus processos, o que vem primeiro, né? A reclamação, quando você não pensa na operação ou você não pensa na tecnologia, né? Crescer vendas, muito importante. A gente pensa nisso sempre, mas crescer a qualidade também. Pensar com cuidado na qualidade também. Direto a gente vê notícias negativas aí. E também foi muito bom receber aí o reconhecimento da pesquisa que a Exame fez, né? Foi a oitava colocada aí, de melhor atendimento ao consumidor. Mas quando a gente olha lá para lojas de varejos, as nossas concorrentes direto, foi a primeira do varejo a receber também o prêmio. Isso mostra que a gente tem realmente alcançado uma das estratégias. A nossa estratégia é totalmente multicanal, né? Multicanalidade tem sido falado bastante agora, né? Pouco tempo, uns anos para cá, todo mundo falando de multicanalidade. O nosso site, ele nasceu multicanal. Nunca ele foi apartado da operação, nunca ele foi apartado do que existe na empresa, né? A gente viu, a gente ficava lá pensando, né? Tanto o site surgindo e totalmente parecia uma outra empresa, e não era isso que a gente queria. Então, onde o cliente está é onde a gente quer estar também. E aí, esses anos todos, né? Foram construídos aí de verdade um império. São lojas convencionais, lojas virtuais, e o nosso site que tem 15 milhões de visitas. Mobário também, que já alcançou aí, foi lançado pouco tempo, alcançou 500 mil visitas a mês também. E Televendas, que o atendimento lá é uma central que fica em Franca, e também tem conquistado com a forma diferente, única, de atender. E o corporativo, que é a Vendas para Empresas. E, recentemente, vocês devem ter escutado falar, porque está bastante na mídia aí, sobre o Magazine Você, que é o mais novo canal de vendas B2C2C, que é, a gente alcançou esses dias aí, 50 mil lojas no Facebook e no Orkut. Então, qualquer pessoa pode fazer a sua loja e vender produtos do Magazine na sua loja. Se a pessoa é especializada em beber, ela vai lá, pega a categoria de beber e começa a vender. E nada melhor que seus amigos para te indicar o que você deveria comprar e a experiência que ele teve com a qualidade Magazine também. E aí, falando de televendas, né? O nosso televendas, ele é bem diferente, o nosso televendas. Por quê? Ele não tem script, né? Quando você liga em alguns televendas, vem aquela pessoa falando como robô. Alguns falam que nem robô, eu fico até com medo, e pergunto às vezes assim, você está aí? Porque a pessoa fala, sim senhor, não senhor, né? E isso não é legal. E a gente pensa assim, em personalizar esse atendimento para quem está nos ligando. Então, assim, se a pessoa liga e ela tem muito termo técnico, alguém especializado com o termo técnico vai atender ela na linguagem que ela precisa ser atendida. E isso a venda acontecer. São 13 anos aí atuando no televendas e com um horário diferenciado, das 8h às meia-noite. Os atendentes são efetivos, então, terceirizar, a gente nunca fez isso e não pretendo fazer nos próximos anos. Por quê? A gente treina, geralmente, quando é terceirizado, você treina, treina e vai mudando toda hora os operadores, os atendentes ali e vai ter que aprender todo instante. Não é essa a nossa ideia. É de verdade formar ali e criar carreira dentro do televendas. Então, são colaboradores há mais de 5 anos, tem treinamento semanal de novos produtos e eu gosto muito do televendas porque lá, geralmente, o televendas, eles fazem alguns eventos uma vez por mês e tal. Lá, todo dia tem evento. Então, todo dia tem algo acontecendo no televendas para animar os vendedores e para alcançar as vendas aí. E aí, tem premiações, né? Tem aí a foto que vocês podem ver de premiações, comissão, mas premiação, o ambiente é totalmente agradável, não tem gritaria, chefe não grita lá, não tem que gritar, todo mundo fala igual e crachá é uma coisa que a gente não gosta muito que fica pesando numa decisão. Então, os atendentes, eles têm poder de decisão do que a gente vai fazer ali no televendas. E festas temáticas, eu já fui várias vezes fantasiado também no televendas e careca é fácil fantasiar, né? Qualquer coisa, toda hora alguém fala que você parece um personagem só porque você é careca e já fui também. E aí, o melhor vendedor, ele tem a possibilidade, o nosso atendimento televendas, ele fica em franca. E o melhor vendedor, ele tem a possibilidade de ter um outdoor da sua foto como o melhor vendedor na cidade. E aí, fica conhecido na cidade falando, olha, ele foi o melhor vendedor do magazine ou já te vi em algum lugar. Isso é muito bom para um vendedor. O fogo é segurar ele depois porque vai chegando as propostas também. Vamos lá. E aí, cada empresa, ela usa uma técnica de atendimento. O nosso é o 10 estrelas que são chaves simples para o atendente, mas que funcionam e dão resultado. Então, o que ele faz quando ele chega lá na central, né? Ele vai planejar o dia, a semana, o mês, abordar o cliente com o acordimento, identificar o interesse dele. Então, ele não empurra produto. Ele identifica o interesse, desperta o desejo pelo produto. Então, os treinamentos que ele faz ao longo do tempo, ele vai ser especialista naquele produto. Vender serviços e produtos, fechar a venda e contribuir para a liberação de crédito. Então, às vezes, a pessoa tem dúvida se ela tem crédito ou não. Esse atendente, ele contribui para que ela entenda se ela tem limite ou não naquele crédito ou se ela compra no boleto ou não. E aí, eu queria passar um pouco uma experiência que a gente teve recentemente. A gente utiliza a Lu. A Lu é a vendedora virtual, para humanizar o site. E a gente utiliza ela e um cliente recebeu o nosso e-mail e parou de receber os e-mails. E ele sentiu falta da Lu e mandou um e-mail falando eu estou sentindo falta da Lu. E aí, a gente pensou várias coisas. Será que está barrando o e-mail dele? Não está recebendo mais nossas promoções? O que está acontecendo? e fizemos a Lu, nossa vendedora virtual, ligar para os clientes. Vamos ver a ligação, como foi? Oi, Luque. Oi. Aqui é a Lu, a vendedora virtual do Magazine Luiza. Tudo bem? Que lindo. Tudo bem. Eu estou te ligando para falar que eu não esqueci de você, viu? Ai, que bonitinha. Eu não gosto muito de você. Eu faço conta de você, eu gosto de verdade. Eu não sei. Eu não entendi o que aconteceu aqui. Onde você sentiu a minha falta? Você parou de mandar e-mail para mim. Você vem tão linda e fala assim, olha, escolhi uma oferta é que 50% de desconto só vai a você. Aí eu sinto toda a seguinte e compro. Eu vou pedir para verificar qual foi o problema e evitar que isso aconteça novamente, tá, Luciana? Não, não tem mais um e-mail de conta da Lu, de verdade. Eu vou pedir para verificar qual foi o problema e evitar que isso aconteça novamente, tá bom? Ok, minha querida. Eu vi aqui que você comprou bastante no Magazine Luiza. É, eu gosto. Eu sou a da Lu, eu adoro a Lu. Que legal. Tá bom? Como a última compra foi mais safinha, não foi? Foi. Comprou também um armário, ventiladora, entre outras coisas, não é? Foi, foi. Que bem. É, que ótimo. Oi, que bom. Oi, Luciana. Oi. Eu não sei se você já sabe, mas você pode me acompanhar em vários lugares da NET. Ah, que bonitinha. Eu já vi, tu ídia, tu amo as coisas. Eu tenho tu ídia mesmo, tem blog, tem o YouTube. Eu posto os vídeos bem legais lá, você viu? Eu quero que eu tenha. Eu vejo todos os seus vídeos. E no site do Magazine também, né? Tem matérias diárias lá. Isso. Bacana, não é? Mas volta a falar comigo, tá bom? Volta a escrever pra mim, escolher minhas ofertas, aí eu compro tudo. Eu adoro ver você. Então a gente tem um encontro marcado, tá, Luciana? Ok, minha querida. Então, muito obrigada por ter ligado. Um beijão. Um beijo, minha linda. E pode me deixar recadinho, tá bom? Beijo, meu anjo. Eu leio todos. É bom, minha querida. Um beijo. Um beijão, Luciana. Até mais. relacionamento é tudo. Viram quantos produtos a Luciane comprou? E a gente descobriu que o Brian não estava recebendo e agora ela já está feliz que voltou a receber as campanhas, as promoções aí do Magazine Luiza. e aí, acho que a apresentação pode ir. E aí, continuo falando, o ambiente é muito agradável lá no Televendas e os vendedores fazem realmente a diferença. Agora, o outro tema que a gente vai abordar aqui é sobre empresas. Magazine Luiza Empresas, que é o B2B do Magazine Luiza. E o que a gente tem feito de diferente das outras empresas também, né? Falando de B2B. Um vídeo da Luiza Helena falando do B2B para vocês conhecerem. Vamos lá? Tem que ter a sua forma, o seu jeito, a sua equipe e a forma de premiar a sua equipe também. Foi por isso que vocês vão encontrar no Magazine Luiza Empresa uma coisa personalizada, igual aquela marca, né, minha gente, que vocês já sabem. Nós garantimos o que a gente faz. Inclusive, eu, Luiza Helena, tenho uma linha direta. Hora que vocês abrem o nosso site, já sabem que se vocês não for bem atendidos, eu dou resposta a qualquer momento e resolvo. E o atendimento é que vai fazer a diferença. Então, a nossa equipe, uma equipe especializada nisso, está pronta, não só para atendê-lo, mas para orientá-lo com a melhor forma de gerar esses incentivos para que gere mais produtividade para a sua equipe e mais motivação. Acesse o site Magazine Luiza Empresa, dentro do magazinluiza.com, eu tenho certeza que você vai ter uma bela experiência de compra e vai ter uma equipe muito alinhada, muito comprometida e, acima de tudo, muito motivada. Então, falando de Magazine Luiza Empresas, nada mais é do que a gente oferecer os produtos do Magazine para as empresas e ter uma estratégia junto com elas. Então, cada empresa, a gente tem uma estratégia diferenciada. Então, quando a gente está lá na nossa reunião, estou vendo até a Roberta aqui que coordena toda a parte de B2B, a nossa reunião é totalmente aberta. A empresa fala primeiro o que ela quer. Então, o que ela precisa para motivar os funcionários dela, para premiar os funcionários dela e o que ela precisa, que ela acha que precisa para premiar os seus clientes. E a gente faz um estudo, a gente faz uma pesquisa e aí ela fecha um contrato com a gente e a gente cuida dessa parte de programa de incentivo e fidelidade. Então, o nosso B2B é dividido em duas frentes, programa de incentivo e fidelidade e vendas em atacado. E aí é uma divisão totalmente diferenciada dentro do ponto com. É uma equipe totalmente separada que atua há 12 anos no mercado e tem aprendido e inovando sempre na plataforma de B2B que eu vou mostrar um pouco para vocês sobre essa plataforma porque foi o que o e-commerce brasileiro me pediu e achei bem interessante a gente entrar um pouco nisso. Primeiro, não sei se todo mundo sabe o que é programa de incentivos, mas o programa de incentivo ele é utilizado na empresa quando ela quer acelerar resultados. Com campanha de tiro curto. Ou impactar de forma positiva o ambiente em seus estabelecimentos. Investir em relacionamento com o cliente ou com os seus colaboradores. E motivá-los a continuar comprando. Falando no Brasil de programa de incentivo o mercado de incentivos no Brasil ele movimentou 39,6 bilhões em 2011 18,9 de crescimento foi o que ele teve e a meta é manter entre 15% e 17% em 2012. No Magazine o programa de incentivo ele tem crescido mais de 100% por mês e esse ano promete continuar nessa crescente com tantos contratos que a gente tem fechado e tanta inovação que tem lançado nessa plataforma. A plataforma é dotada em gestão de campanhas que a própria empresa pode nos solicitar campanhas de marketing interno que a gente faz para ela na plataforma para a venda daquele produto ter um banner do produto. Estrutura de TI é totalmente dedicada é uma TI a gente tem a TI do Econ a gente tem a TI também dedicada para o B2B e as filas não competem entre si que dá toda a velocidade que a gente precisa. O atendimento é diferenciado a gente tem uma operação B2B que fica em Louveira totalmente diferenciada separada para atender B2B e a equipe de pós-venda também é totalmente exclusiva. Então essa é a nossa vantagem de se fechar com o B2B do Magazine Luiza e empresas. E foi falado daquele marketplace foi falado de diversidade de produto a gente acredita muito nisso sempre acreditou por isso que são diversos produtos não caberei aí colocar mas eu tentei colocar alguns para vocês terem ideia às vezes a pessoa não tem ideia que no Magazine vende pneu não tem ideia que no Magazine vende fralda e não tem ideia que no Magazine vende perfume mas vende. E o catálogo com maior variedade de produtos então a empresa ela pode definir assim ah, eu queria premiar só com perfumes ou ela pode definir não, eu gostaria de premiar com ticket alto ou ticket médio baixo ela define o que ela gostaria ou o catálogo full e aí essas são as divisões da nossa plataforma ela tem uma plataforma própria XML web service e catálogo offline às vezes a empresa ainda não está tão avançada em tecnologia ou ela ainda não tem uma internet avançada nela não tem problema a gente faz offline também para ela e aí é um modelo bem interessante de uma das empresas que a gente atende em Nuzita que é como que o funcionário enxerga a plataforma lá dentro da empresa então ele entra num caminho às vezes a empresa tem o portal dela às vezes não ele entra num site e aí ele coloca o login dele senha e ele passa resgatar pontos aí e aí a diferença é assim de vez ele vê preço valores a gente fecha com cada empresa o que seria esses pontos esses pontos vamos dizer que ele tem uma performance ele vai conquistando conforme a venda dele ele vai conquistando pontos chega uma quantidade de pontos que ele vai trocar pelo produto ele nunca sabe o valor do produto ele vai correndo atrás dos pontos para resgatar aquele produto e aí na plataforma você pode notar ela é bem parecida com o site com alguns diferenciais lógico para atender a empresa esse é o modelo que essa empresa escolheu então assim tem o banner tem tem a parte que 1499 pontos não é o valor do produto é o quanto de pontos ele teria para resgatar esse ponto aí e como eu falei né vendedora Lu ela está presente em tudo que a gente faz e na plataforma B2B também então tem empresas que conhecem se relaciona direto com a luta bem via a plataforma que é a ideia de humanizar as informações relevantes para o premiado então ela lembra ele mais ou menos assim ó você atingiu já tem um saldo aí de 100 pontos dá para resgatar com um perfume então ela lembra pode passar aí tem um e-mail ela lembra todas as ferramentas que tem no site pode passar e aí o e-mail marketing que vai para a empresa a empresa que escolhe também o modelo que ela quer tudo isso você pode pensar assim demora dias ou meses para fazer esse projeto não é muito rápido e isso é feito com velocidade as empresas hoje para vocês que querem entrar nessa parte de B2B para vocês que estão aí aprendendo muito dessa parte de B2B elas procuram velocidade e qualidade então não adianta a sua empresa de internet estar lá entre os top de reclamação que não vai ser legal para a empresa para a imagem da empresa que está fechando com você então esse diferencial a gente acredita muito qualidade a gente acredita muito e sempre vai acreditar e aí para encerrar falei que ia ser rápido para encerrar eu queria dividir com vocês eu estou no magazine seis anos eu era do submarino e queria dividir com vocês o jeito Luisa de ser na internet o jeito Luisa de ser no Brasil às vezes a gente valoriza tantas coisas lá fora tudo a gente fala é porque lá fora porque não sei aonde e esquece de valorizar o nosso Brasil é uma empresa totalmente nacional é uma empresa que tem inovado vocês viram aí o magazine você B2B televendas diferenciado e é totalmente do Brasil essas ideias são brasileiros construindo esse canal construindo essa empresa então queria dividir com vocês e agradecer o jeito Luisa de ser Luisa é muito gente desde o início você não tem como ter um bom atendimento se você não tiver as pessoas treinadas envolvidas e com paixão pela companhia o slogan vem ser feliz tem tudo a ver com a felicidade dos nossos colaboradores que é transmitida diariamente em nossas lojas dos nossos clientes por isso com a Luisa tem tanta gente que veste a camisa nós temos o privilégio de trabalhar numa empresa que consegue ao mesmo tempo crescer sem perder a cultura sem perder a alma a gente abre por exemplo as lojas no domingo só para os clientes especiais com tapete vermelho com uma série de mimos para que ele se sinta querido que de fato ele é investir em gente é semear felicidade gente entra aqui para ser feliz quando eu entro na loja eu me sinto a Vera Fischer entrando naquele tapete vermelho a estrela da rede Globo a parceria com nossos fornecedores tem sido vital para que a empresa chegasse até aqui e conseguisse entregar ao nosso cliente aquilo que a gente prega ou seja cumprir aquilo que a gente promete apostar em gente é apostar na verdade os princípios da honestidade e da ética sempre estiveram no centro de tudo nesta empresa apostar em gente é ousar ver lá na frente 1994 nós abrimos a primeira loja virtual uma loja sem produto exposto a gente vendia através só disposição eletrônica que depois evoluiu porque hoje a gente chama de multimídia a gente sabe o que o cliente quer comprar onde quando e como ele quiser dar essa amplitude de escolha para o consumidor é extremamente importante um grande diferencial competitivo do Magazine Luiza não é à toa que hoje a gente é um dos líderes do comércio eletrônico brasileiro que trabalha melhor e com mais rentabilidade esse segmento eu sou a Lu vendedora virtual do Magazine Luiza apostar em gente é crescer o Brasil vem crescendo muito nos últimos anos e nós pretendemos continuar crescendo aproveitando o crescimento do nosso país Luiza é gente e gente tem valor o Magazine Luiza conseguiu nesse período todo fazer uma empresa que tem acima de tudo lucro com respeito das pessoas Luiza é reconhecimento isso só é possível com transparência com o olho no olho para 100% de experiência nós temos a TV Luiza ao vivo Bom dia Luiza Bom dia amigo Nós temos uma rádio que funciona só para nós que é a rádio Luiza a gente procura de todas as formas possíveis que a equipe esteja alinhada e sabendo o que passa e sabendo a nossa comunicação Luiza é gente muito gente vem ser feliz conosco obrigado